Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mega Man X 1993, a história. Bom, esse daqui, se eu não me engano, foi um pedido de um membro aqui do canal. O nome do canal é Jogando a Saudade. Não conheço esse canal, é um canal com 50 mil inscritos. Parece meio que uma historinha aqui do jogo do Mega Man. Eu jogava pra caramba, eu gostava, no caso, do Mega Man. Mas eu não sei se esse daqui especificamente eu cheguei a jogar. É um vídeo de 4 anos atrás e teve 362 mil visualizações. Então o vídeo deve estar muito bom. Vou assistir com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aleações. São 32, não, 31 minutos de vídeo, tá bom? Caso eu tenha alguma coisa pra comentar, como sempre, obviamente eu vou estar comentando no meio do vídeo ou no final, dando as considerações finais. Então, por favor, fica até o final, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei que essa poderosa Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Mária! Esse é o fim. O fim do mundo, X fez sua escolha. Lutar pela justiça, não importa o que isso lhe custaria. Eu sou o Fábio. Seja bem-vindo ao Jogando a Saudade. Durante muito tempo, a infecção de Sigma permaneceu um mistério. Ninguém tinha noção de como ele tinha se tornado um Maverick. Antes do despertar de zero, Reploids se tornavam Mavericks por mau funcionamento ou vontade própria. Essa era uma habilidade intrínseca. O poder de determinar o próprio destino. É de se esperar que um ser capaz de pensar e ter conhecimento de si mesmo queira liberdade. A verdade era que agora a humanidade estava lidando com humanos inorgânicos. Infelizmente, parece que as pessoas não se deram conta disso antes que as coisas começassem a piorar cada vez mais. A cidade de Abel, capital tecnológica do planeta, onde Dr. Ken tinha projetado e produzido os primeiros Reploids, estava em ruínas. Seguro tivemos notícias de quantos mortos ou feridos Sigma causou, mas sua revolução estava a todo vapor. Usando o poder que o vírus deu a ele, Sigma conseguiu controlar não apenas mecaniloides como tratores, tanques e veículos aéreos automáticos, mas também vários Reploids e até membros dos Maverick Hunters. Isso deu uma enorme vantagem a ele, afinal, os Maverick Hunters eram os robôs mais poderosos do mundo. Estava tudo meticulosamente calculado e o plano se iniciou com a destruição de uma rodovia. Se as pessoas ou Reploids perdessem o caminho principal de fuga, todos se tornavam automaticamente reféns. Não havia outra alternativa se não bater de frente com esse mal. Dr. Ken registrou em seu diário no dia 4 de julho de 2100XX que as motivações de Sigma eram incertas, mas parecia que ele havia decidido repentinamente que os humanos eram um empecilho na evolução dos Reploids e por isso deveriam ser extintos. A maioria da população... Por que que todo sistema ou alguma coisa de, ah, ou sei lá, alguma coisa robótica sempre quando tem essas paradas quer exterminar o ser humano? Por que será, né? O que que a gente fez pra merecer tão, tão, tão ódio dessas máquinas, gente? Por que que somos tão bonzinhos? Aham. Tentava se esconder ou fugir. Como era o segundo no comando dos Hunters, Zero tinha a obrigação de acabar com toda essa bagunça e X recebia as notícias da guerra com muito rancor. A única missão de um Hunter era proteger humanos e Reploids civis de ataques Mavericks. Por isso ninguém imaginava que um membro da corporação um dia fosse pro outro lado. Foi uma grande surpresa que deixou algo bem claro. Qualquer um poderia se tornar um Maverick. Sigma também não deu tempo pra ninguém pensar um pouco sequer. Após seu ataque à rodovia, outra notícia aterradora chegava ao conhecimento de X. Oito de seus companheiros haviam se juntado à Sigma em sua revolta. Além deles, um outro elemento muito controverso da corporação aproveitou o embalo pra se livrar de todas as suas amarras morais. Vile. Apesar de ser extremamente forte, Vile tinha uma personalidade agressiva e arrogante, sempre desprezando aqueles que eram mais fracos e eliminando o Mavericks apenas pra provar sua força. Essa animação aí eu nunca cheguei a ver, pelo menos eu não me lembro, mas... Pô, pra 1993, eu não sei se é a animação de 1993, acredito que seja, não sei. Eu acho que é o jogo, na verdade, que é 1993, mas mesmo assim, dá pra ver que é antigo, tá ligado? Mesmo que não seja dessa época, mas é um clássico maneiro, cara. Bonito esse traço aí desse Mega Man aí. Ainda assim, tomar o lado de Sigma, pra alguém tão orgulhoso era até estranho. Até onde sabemos, ele sequer tinha sido infectado, então só dá pra concluir uma coisa. Vile aceitou submeter a Sigma pra finalmente fazer o que bem entendesse, sem precisar responder aos Maverick Hunters. É aquela velha história. O que uma pessoa faz na frente dos outros pode ser o completo oposto de quem é ela de verdade. Assim, Vile luta contra X e consegue paralisá-lo. Era a chance de provar ser melhor do que o Reploid primordial. Isso se alguém não interferisse. Com um tiro certeiro, Zero destrói o braço da armadura que Vile pilotava e salva X. No último momento, Vile escapa por pouco de outro disparo de Zero e embarca no Death Rogumer, um tanque de batalha aéreo. Podendo respirar um pouco, X agradece e Zero diz que Vile é de fato uma máquina de guerra, não era fácil bater de frente com ele. X ainda não havia chegado em seu máximo potencial, por isso precisava adquirir mais experiência antes de enfrentar Mavericks mais poderosos. Zero então diz que vai coletar mais informações sobre a Revolução de Sigma e de sua nova fortaleza, local onde voltaria a se encontrar com X, e acredita que um dia seu amigo azul poderá ser tão poderoso quanto ele. Zero sempre pareceu meio arrogante, mas era parte da personalidade dele. Talvez não fizesse por mal. E isso era irrelevante agora também. Vile foi só o primeiro conhecido encontrado nessa guerra. Os Reploides que estavam à frente da Rebelião de Sigma eram todos membros dos Maverick Hunters. Restando ninguém além da última criação do Dr. Light, a missão de impedir a aniquilação da humanidade estava nas mãos, ou melhor, no Buster de Mega Man X. No quartel general, a equipe de inteligência já... Nossa, olha esse menu, cara. Eu lembro disso, eu já joguei isso daí sim. Eu acho que eu não sei... Eu não lembro, eu acho que eu cheguei a zerar sim. Eu acho que eu sei... Mano, mas tem muito tempo, cara. Tem muito tempo que eu joguei esse jogo, meu Deus. Agora me deu uma nostalgia, eu vi isso daí e já me fez lembrar. Identificado e localizado os principais líderes da Rebelião, além de Sigma, eram eles. O antigo comandante da unidade polar, Tio Penguin, localizado em sua base de mísseis no Polo Sul, de onde poderia atacar qualquer lugar e até mesmo causar pequenas alterações climáticas. Legal. Spark Mandrill, ex-integrante da unidade de elite, escondido em uma usina de geração de energia elétrica que poderia facilmente ser utilizada como fonte de energia primária para os integrantes da Revolução. Nossa. Armored Armadillo, um soldado leal que costumava liderar a divisão blindada dos Hunters, agora era só uma peça no tabuleiro, trabalhando pra Sigma em uma mina de escavação abandonada que poderia ser utilizada tanto pra transportar suprimentos, quanto pra encontrar minérios úteis na produção de armamentos e munições. Launch Octopus. Ex-Hunter, que fazia parte da unidade marítima, estava causando caos no oceano, tomando navios e submarinos com seus utuboros, aumentando a influência dos Mavericks até mesmo no ambiente aquático. Boomer Kuangur. Também ex-integrante da unidade de elite, havia tomado uma torre pra fazer dela uma nova base, aumentando o território de influência dos revolucionários. Sting Chameleon. Antigamente o oficial das forças especiais agora liderava uma base de reconhecimento florestal, ou seja, comandava reploides especializados em combate na selva. Os famosos guerrilheiros, Storm Eagle, um grande amigo de Axie Zero que infelizmente havia desertado. Antes de invadir e tomar as forças aéreas, ele integrava a cavalaria aérea dos Hunters. E por fim, aquele que antes comandava a unidade de operações terrestres, passou a controlá-lo na fábrica de armas que também funcionava como centro de descarte, o pesado Flame Mego. O X ficou completamente sem rumo. O maneiro mesmo são os nomes, cara. São muito awesome, tá ligado? Ih, dei uma de Wilson agora. Essas notícias. Sigma tinha pensado em absolutamente tudo. Ele possuía forças em terra, no ar, no mar e até pra lutar na selva. Tinha como transportar cargas, onde conseguir energia pras suas operações. Tinha como fabricar armas e munições. Uma base secundária em caso de perdas e até mísseis apontados para todo mundo. Bastando apenas uma ordem pra que a retaliação acontecesse. Parecia que tava tudo perdido. O choque foi grande e a ficha não caiu de imediato. Ainda que assim fosse, era imprescindível tentar conter todos eles antes que a situação da terra se tornasse irreversível. A divisão de inteligência dos Hunters ainda foi capaz de prever algumas ações táticas que poderiam ser utilizadas por X. Tomando por base as habilidades de X e sua capacidade de copiar as armas especiais de qualquer um que derrotasse, várias opções foram dadas. Caberia ninguém além dele decidiu o que fazer. Mesmo parecendo que Sigma tinha pensado em tudo, algumas brechas em seus planos permitiram descobrir que cada arma de um dos Mavericks serviria pra neutralizar o outro, facilitando muito o combate e limitando o tempo de resposta de Sigma. Por exemplo, se X conseguisse neutralizar Tio Penguin, ia acabar matando dois coelhos com uma cajadada só. Não apenas conseguiria uma arma eficaz contra Spark Mandrill, como criaria um pequeno colapso climático que paralisaria a produção de armas na fábrica do Flame Mamo. E não era apenas isso. Derrotando o Launch Octopus, além de ter uma arma altamente eficaz contra Boomer Kuangar, a selva de Steam Camelion ficaria parcialmente alagada, facilitando a exploração do local. Até mesmo o uso de armas que não eram tão eficientes contra um ou outro Maverick poderiam ser utilizadas pra tornar as batalhas mais fáceis. Um exemplo disso é a arma do Boomer Kuangar, que poderia ser usada tanto pra cortar a tromba do Flame Mamo, quanto os tentáculos do Launch Octopus. As possibilidades eram realmente muito variadas. Parecia que as coisas finalmente estavam tomando a forma e a humanidade poderia respirar um pouco mais tranquila. Claro, isso se Axie apressar e cumprir suas missões. Acatando as sugestões da divisão de inteligência dos Hunters, ele vai a um encontro de seu primeiro inimigo no Polo Sul, ninguém menos que o habilidoso Tio Penguin. Tio Penguin. Maneiro, maneiro, maneiro. Cara, é muito maneiro, cara. Muito legalzinho esse jogo, mano. Na moral, acho que eu vou até baixar esse jogo, talvez, não sei. Deixem nos comentários se vocês quiserem. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar um emulador desse jogo aí pra jogar no PC, quem sabe jogue um dia em live. Tudo bem. Todos os robôs da base estavam alterados e atacavam tudo que aparecesse pela frente. Até mesmo os que deviam simular um ecossistema, como libélulas e lebres, passaram a ser usados como máquinas de guerra. Inclusive, Reploids responsáveis pela manutenção da base agora estavam usando suas ferramentas pra eliminar qualquer atividade suspeita, protegendo a todo custo seu líder pinguim. Mas nessa base, X encontra algo que vai ficar marcado em sua mente. Uma cápsula parecida com a que ele esteve hibernando. Porém, ao se aproximar, a figura holográfica de um senhor idoso apareceu e começou a falar com ele. Era ninguém menos que o seu idealizador e criador, Dr. Thomas Light. E suas palavras, finalmente, trariam algumas respostas para suas tantas questões existenciais. Então você veio, X. Eu lhe dei a habilidade de escolher seu próprio caminho na vida e espero que o mundo permita que seja um futuro de paz. Mas agora parece que você está destinado a lutar. Eu me precavi pra essa situação, caso o mundo precisasse de um novo herói e escondi cápsulas como essas. Se você as encontrar e usar, poderá aumentar seus poderes muito além do que o mundo jamais viu. Boa sorte, X. Assim, X entra na cápsula. Até mesmo seu criador veio ajudar num momento tão difícil. E não há mais dúvidas. X existia pra lutar. Lutar pela justiça. O desejo principal de Light, apesar disso, era que ele pudesse viver num futuro de paz e prosperidade. Desejo esse queimado até as cinzas por causa de Wily. Com seu novo upgrade de aceleração, o que aumentava e melhorava muito sua mobilidade, X retoma sua missão e vai à caça de Tio Penguin. Após encontrá-lo, fica claro que o pinguim não havia sido infectado por vírus ou algo do tipo. Ele simplesmente achou interessante a ideia de não responder a nenhum humano. De ser livre. Mal sabia ele que uma hora ou outra essa liberdade lhe custaria vida. Se não fosse pelas mãos de X, Sigma se livraria dele assim que não fosse mais necessário. Após uma dramática batalha contra um antigo companheiro, X o derrota e aprende a controlar os poderes do inimigo. Capaz de executar ataques de gelo, ele se prepara pra sua próxima missão. Sabendo que a luta contra Spark Mandra se tornaria mais fácil, X decide deixar essa batalha pra mais tarde. Tem uma pessoa nessa rebelião que não devia estar ali. Um antigo amigo e um grande Maverick Hunter. Ante símbolo da paz, Storm Eagle agora é um emissário do apocalipse. X não entendia como alguém tão leal e empenhado como Storm Eagle poderia se juntar à Sigma. Por mais que os outros também fossem Hunters, não tinha como ignorar as personalidades fortes deles. O que tornava mais digerível eles terem desertado. Mas a águia da paz? Era preciso verificar isso de perto. O aeroporto estava realmente sucateado e tomado por máquinas descontroladas. Era um território hostil e perigoso, mas valia a pena enfrentar tudo aquilo por Storm Eagle. Ou pelo menos era o que X pensava. Pra sua surpresa existia ali mais uma cápsula do Dr. Light. O holograma aparece por um breve momento, dizendo que esse upgrade daria uma grande resistência ao seu capacete, permitindo até que certos materiais fossem destruídos com golpes de cabeça. Nosso herói entra na cápsula e se equipa. Havia alguns itens escondidos no aeroporto, tecnologias que ajudariam nosso reflete azul em sua jornada, aumentando sua longevidade. Um deles era o chamado Heart Tank, relíquia que aumentava o armazenamento energético de X, tornando-o mais resistente em batalha. O outro é o Sub-Tank, um mini-tank reserva garantindo a X outra fonte de energia, além de seu núcleo de microfusão nuclear. Finalmente, o encontro entre dois amigos acontece na mesma aeronave que Vile utilizou no início do jogo, o Death Roboomer. Essa fase... Brabo demais, mano. Em meio a uma batalha cansativa, Storm Eagle revela o motivo de ter mudado de lado. Ele pessoalmente tentou parar Sigma quando percebeu seu comportamento estranho. Talvez tinha sido exatamente o primeiro a perceber isso, mas acabou sendo sobrepujado por seu comandante, que o obrigou a declarar lealdade a ele e a revolução. Sem escolha a não ser honrar sua palavra, Storm Eagle luta contra seu antigo amigo com um vazio enorme na alma. A morte o libertaria. Dessa forma, a X acaba com o sofrimento de Eagle de uma vez por todas. Caraca, mano. Que triste, né, mano? Não, assim, quando eu joguei na época, eu não busquei, assim, informação em relação a cada personagem. Eu, assim, pelo menos eu. Eu não sei como é que vocês faziam antigamente, mas eu não jogava simplesmente, assim, pela história aprofundada de cada personagem. Eu só ia ali, eu sempre gostei de Mega Man, o jogo, no caso do Mega Man, eu sempre achei legalzinho e tal. Essa parada aqui, ele concentra o poder pra poder mandar o meio que um Kamehameha, entre aspas, assim, mais forte. Eu acho muito da hora, tá ligado? Ele manda aqueles pequenininhos, quando você vai apertando o botão normal. Aí, quando você pressiona e solta logo de vez, ele manda um poder um pouco mais forte. E quando você fica pressionando por mais tempo, ele manda um poder maior, assim, sempre achei muito da hora, tá ligado? Mas eu nunca, tipo, pensei, ah, eu tenho que derrotar esse inimigo aqui primeiro, tipo, o Shiofing, que é, no caso, o Pinguim, no caso, pra conseguir derrotar o outro, que é, eu vou pegar a arma do Pinguim, pra poder derrotar o outro, que tem uma desvantagem. Eu nunca tive essa parada, assim, tá ligado? Eu sempre joguei, porque eu queria jogar aquilo dali. Ah, essa fase eu acho legal, então eu vou jogar essa fase aqui. Ah, essa daqui eu acho legal, vou jogar essa daqui. Eu nunca fui nessa ordem, tá ligado? E nunca, nunca nem fui, também, com essa questão de pegar a profundidade da história de cada personagem. E agora, vendo isso daqui dessa águia, eu achei muito maneiro e triste ao mesmo tempo, tá ligado? Mas dá uma profundidade a mais na história do jogo. Enfim, só me mostra que eu não sabia jogar. Ah, de fato, porque eu queria só simplesmente jogar pelo passatempo, pela diversão, mas não queria, assim, saber a profundidade de cada personagem. Hoje, eu já vejo que é interessante fazer isso. Mas não era só com isso que ele precisava se preocupar. Sem um reploi de águia pra controlar a aeronave, ela estava prestes a colidir com o chão, mas que depressa é que se teleporta dali para o quartel-general. Desesperado, ele pergunta o local do impacto do Deathogumer, e por sorte havia caído em uma área inabitada. Pra melhorar, a nave tinha colidido na usina em que Spark Manager estava instalado, impedindo que Sigma obtivesse energia livremente. Assim, o próximo alvo acaba sendo o Flame Memo. Na tal fábrica de armas, estava tudo realmente congelado como previsto. É que se aproveita da vantagem pra explorar o local e encontrar mais um Heart Tank e outro Sub-Tank. Algo interessante nessa fase é que ela tem o poder de mudar o futuro. Não a fase em si, mas um item contido nela. Existe uma cápsula de upgrade pra deixar o X-Buster mais forte. Pegar esse item ou não vai causar um pequeno efeito borboleta. A localização da cápsula é meio difícil de alcançar, mas nada que fosse impossível. E não se preocupe, os dois possíveis finais serão mostrados. Enfie o grande encontro. Cara, maneiro. Flame Memo era outro Hunter traidor que desertou por conta própria somente pra poder fazer suas maldades livremente. Mal sabia ele que tentando se livrar da culpa encontraria justiça para seus atos nas mãos de um dos Reploids que desprezava por ser pequeno e de classe inferior. Utilizando a arma do Storm Eagle, X neutraliza o Gigante de Fogo e paralisa por completo a produção de armas da Revolução. Caraca, mano. Essa arma é bem forte contra ele. Nossa. Eu não sabia dessas paradas, mano. Eu não sabia que cada arma específica era mais forte para você conseguir combater o inimigo com mais tranquilidade. Eu não sabia dessas paradas, não. Já o espera sobre as ruínas de uma usina. Logo na entrada é possível ver o que restou do Death Hogumer comprometendo bastante a produção de energia e a posição de Spark Mandrill. Aproveitando essa vantagem ele passa por vários inimigos e áreas perigosas até sua primeira ameaça real o Thunder Slimer. Felizmente sem produção de energia ele é incapaz de atacar com eletricidade. Mesmo assim ainda usa toda a sua mobilidade para tentar destruir o invasor mas acaba fracassando. Segundo a divisão de inteligência dos Hunters os itens escondidos na usina poderiam ser obtidos ou com a arma obtida ao derrotar Boomer com Anger ou pelo menos o Heart Tank poderia ser pego com um pouco de habilidade aproveitando o pulo com o dash. De qualquer forma se X quiser ter todos os itens precisará retornar aqui e lá estava ele o desertor da unidade de Elite. Brabo. Eu tinha medo desse daí. Duvidas contas o macaco robótico tinha se aliado a Sigma por simplesmente não ser inteligente o suficiente para pensar por si mesmo. Então assumiu que seu comandante estava certo em tudo o que fizesse e acabou morrendo ele mesmo sem saber se o que ele fazia era certo ou errado. Caraca, mano. Lamentável, hein? E esse daí? Agora dominando poderes elétricos X parte para sua nova missão? Impedir as escavações e transportes liderados por Armored Armadillo em sua mina? Esse lugar sim é perigoso. Tem espinhos, buracos e escavadeiras espalhadas por todo canto. Aparentemente era um lugar de difícil infiltração mas é da obra-prima de Dr. Light que estamos falando. No meio de tantos inimigos uma relíquia quase passa despercebida um batom que havia sido produzido na era de prata da robótica quando o Mega Man ainda combatia Dr. Wily. Era estranho e ao mesmo tempo fascinante ver como uma tecnologia antiga tinha resistido há cerca de 100 anos intacta. Na mina também estão escondidos dois itens que vão exigir agilidade para serem coletados. Maneiro, maneiro. E com mais essas duas melhorias o último desafio ainda separa X de seu inimigo. Consegui chegar até ele. Mas o herói precisava passar uma enorme queda d'água contando apenas com um transporte padrão das minas. Qualquer cálculo errado da inércia seria fatal mas graças aos seus sistemas avançados ele consegue pular na hora exata para não cair para a morte. Caraca, maneiro, maneiro. Eu acho que essa fase eu nunca cheguei não, maneiro. Quer dizer, na verdade sei lá, eu acho que eu cheguei sim mas cara, muitos anos meu Deus do céu. Mano. O encontro com o Armored Armadillo é emblemático. O Tatuja servia Sigma desde os Maverick Hunters e era extremamente leal a ele e como tinha um senso de lealdade e de honra muito grande acabou acatando todas as ordens do comandante sem questionar. Talvez fosse uma característica louvável mas se o Armored Armadillo tivesse pensado por si mesmo provavelmente teria sobrevivido a essa guerra. Caraca, maneiro. Pois é, é profício, hein. E esse é profício, hein. Caraca. E esse cara aí é profício, maneiro. Que jogou isso aí. Não se sabe o quanto a mente de X havia sido afetada por eliminar antigos companheiros mas era provável que ele nem tivesse tempo pra pensar nisso ou a enorme vontade de salvar o mundo mantinha o foco dele no que era mais importante independente dos meios que fossem tomados pra isso. Se X realmente for como o Dr. Light descreveu apresentando uma consciência praticamente humana era impossível que essa guerra não deixasse suas marcas e sem tempo pra pensar já foi direto das minas para o oceano parar as forças de Launch Octopus. As máquinas sob o comando do povo estavam realmente muito hostis. Todo robô que habitava aquele ponto do mar queria mastigar ou detonar todos os circuitos de X. A infiltração é turbulenta os inimigos realmente não estão de brincadeira. Até que em certo ponto o X descobre uma parte do fundo que não é de areia mas de metal. Coincidentemente existe um navio armado logo acima tentando acertar o invasor com alguns mísseis. Sem perder tempo o X abate o navio e a colisão com o fundo do mar revela uma passagem secreta onde o Heart Tank estava escondido. Claro, não dá pra se esperar nada de mão beijada. Antes de conseguir pegar o upgrade em Colossal o Tuboros aparece pra tentar impedi-lo mas acaba em pedaços. Nossa, caraca. Esse foi rápido, hein? Pô. Uau. Pô, essa não é sabia, mano. Um segundo monstro desses o espera guardando a entrada para a sala de Launch Octopus mas também acaba completamente destruído. Enfim, era hora de enfrentar Launch Octopus num ambiente em que ele tirava completa vantagem. É, claro, né? Um polvo no mar... Enfim. É uma luta completamente diferente do que X estava acostumado mas a palavra é adaptação. Com o programa cognitivo que recebeu de Dr. Light demorou pouco tempo pra que se acostumasse e passasse a tirar vantagem da física aquática. Ficou claro também que além de controlar forças marítimas Launch Octopus assim como Storm Eagle e Armored Armadillo e até mesmo Sigma no início do jogo estavam controlando praticamente todas as rotas de transporte se já era o rodoviário hídrico e até subterrâneo. Com tudo isso era questão de tempo até que os habitantes da cidade de Abel ficassem sem o mínimo de que precisavam pra sobreviver. Mas graças a X e sua vitória sobre o povo traidor agora todas as vias de transporte podiam ser restauradas. O momento agora era de parar as atividades secundárias da revolução impedir Boomer Kuangar de tornar a torre que invadiu em outra base e parar as tropas de guerrilhas de Steam Camilion. Dessa vez acatando as orientações da divisão de inteligência X vai a caça do Reploid mais veloz do mundo. Caraca. A torre é realmente um desafio e tanto uma jornada vertical difícil de se completar. E entre escadas paredes e elevadores outro Heart Tank é encontrado até que finalmente Boomer Kuangar dá as caras. O motivo que levou o mestre da velocidade a se juntar a Sigma é um tanto interessante. Kuangar era um tipo diferente de Reploid aparentemente incapaz de ter emoções e por consequência não tinha empatia pelos seus criadores. Então a decisão de qual lado ficar foi tomada baseada apenas em seu raciocínio e cálculos. Para ele era muito mais racional se juntar a uma rebelião pela própria liberdade do que defender seres inferiores física e intelectualmente. Até porque as chances da revolução de Sigma dar certo eram bem altas. Ele só não contou com um certo X nessas variáveis. Um erro fatal que lhe custou a vida. Boa. Por fim, era preciso se infiltrar na floresta e neutralizar ninguém menos que Steam e Camillion. Como um bom estrategista o Camaleão organizou todas as máquinas do local para tentar impedir a chegada de X. Incluindo bombos lenhadores, pássaros e até reploides dirigindo Ride Armors. Até o terreno foi usado com partes de areia movediça tentando engolir nosso herói azul. Mas nada disso iria impedi-lo de verdade. Seguindo a orientação da divisão de inteligência X já tinha eliminado o Launch Octopus deixando a floresta parcialmente alagada em alguns trechos. Assim ele pôde coletar mais um Hurt Tank. Caraca! Uau! E não é só isso. Escondida entre as rochas estava uma última cápsula para a armadura. Ela estava protegida pelo RT-55J um mecaniloide que lembra bastante o Alto, ajudante de Dr. Light lá no século XXI. Infelizmente não existem informações sobre a origem desse mecaniloide mas o fato de estar guardando a cápsula abre portas para a imaginação. E esse upgrade para o tronco de X era muito útil reduzindo todos os danos pela metade. Sem perda de tempo os dois ex-colegas tem seu dramático reencontro maneiro. Aí agora o HP dele está alto para caraca. Está quase do... Acho que está igual do chefe. Treinado para combates na selva, Steam Camillion usa todas suas técnicas para dar um jeito em X. Habilidades essas que fizeram dele uma lenda em operações especiais se infiltrando em locais impossíveis de invadir e cumprindo todas as missões que eram dadas. Os motivos de ter se juntado a Sigma são meio confusos. Em certo ponto ele diz que podem ter reféns envolvidos o que estaria forçando ele a fazer todas as ordens do ex-comandante dos Hunters mas também diz que vai deixar sua marca na revolução então parece que tudo não passava de um jogo mental. De qualquer forma Steam Camillion se prova um linguarudo mentiroso pois X o derrota e não há notícia nenhum de outras pessoas envolvidas. Com o último Maverick neutralizado a divisão de inteligência consegue recuperar as coordenadas da fortaleza de Sigma que fica bem no meio de um oceano assim como Zero informa. X logo coleta os itens que faltavam para se tornar mais resistente e forte e vai para a tal fortaleza. Ó Caraca mané Pô mais upgrade caraca Upgrade Brabo Ih caraca Hadouken Maneiro O Hunter Vermelho diz para se separarem e enquanto ele mantém as forças de defesa do lugar ocupadas X aproveita a deixa para se infiltrar na base. Assim que consegue entrar na fortaleza X já é surpreendido por uma enorme quantidade de inimigos e por um rosto familiar. Bial aparece perseguido por Zero que diz para X recuar Pô aquele personagem ali não parece algum personagem de Star Wars aquele roxo ali lembrou um Stormtrooper mais avançado sei lá Ele vai dar um jeito no traidor os dois entram em outra sala e apenas os sons do combate são ouvidos de repente se faz silêncio será que Zero tinha conseguido? Infelizmente não aconteceu como o X esperava Vile tinha conseguido vencer usando a Ride Armor e prendeu Zero numa jaula eletromagnética o vilão tenta convencer X a fazer tudo que ele mandar caso contrário seu amigo loiro ia sofrer as consequências Zero rebate falando para o amigo azul não ouvir Vile ele deve ser destruído o mais rápido possível Vile rir e diz vai sonhando Zero X sabe que nunca vai conseguir me derrotar com essas armas primitivas parecia tudo perdido X até tenta lutar mas seus esforços são em vão e acaba preso também ixi caraca mano mas no último esforço Zero se liberta e consegue se segurar na Ride Armor de Vile pode ser mas eu ainda não terminei o que resta é uma cena triste de se ver em seu último ato Zero se sacrifica para tentar destruir Vile mano caraca mano não é só a Ride Armor dele desaparece o inimigo ainda tem muita força para continuar lutando mas não é só ele que tem cartas na manga é que surpreendentemente absorve toda a energia que o prendia e agora pode lutar de igual para igual com Vile e dessa vez é o bem que vence pelo menos essa batalha pô molho radulia mano maneiro da hora da hora mano Zero apesar de ainda estar vivo tinha somente metade do corpo e lutava para não desligar ele percebeu que X ficou ainda muito mais forte e estava pronto para enfrentar Sigma com isso o Hunter Vermelho que tinha acabado de assumir o posto de comandante morre caraca nesse momento se você não pegou a parte dos braços da armadura Zero confia a você seu Z Buster para que possa parar o Sigma de uma vez por todas a mente de X só tinha um objetivo agora acabar com o Sigma de todo jeito nada o impediria por causa daquele maldito oito de seus companheiros Hunters precisaram ser abatidos e seu melhor amigo tinha se sacrificado por mais que ficasse a impressão de que os oito ex-Hunters tinham se aliado a Sigma por vontade própria seria inocência negar a influência dele nessas decisões mas isso já era passado o sangue deles estava nas mãos de X e o sangue de Zero nas mãos de Sigma como se não bastasse o careca ainda tinha reconstruído o corpo deles e distribuído em diversos pontos da fortaleza mas não passavam de meras cascas vazias não eram os mesmos somente máquinas programadas para matar com a aparência deles o que deixou o X ainda mais transtornado a audácia de seu ex-comandante era psicopata e doentia se ele faria isso com seus aliados imagino o que ele faria com os humanos se sua rebelião vencesse a guerra não havia tempo para pensar cada segundo era tempo precioso nessa batalha e no final da primeira parte da fortaleza um inimigo complicado aparece a Boss Spider essa aranha era utilizada para compactar sucata de metal antes de Sigma via programada para seguir suas ordens a luta é um tanto difícil mas X não enxerga nada além do seu objetivo avançando para a segunda parte da fortaleza mais inimigos e imagens do passado são destruídas por fim chega em outro guardião da fortaleza Rangda Bangda em uma de suas missões no sudeste da Ásia Sigma ficou encantado com o mural ancestral que viu e se baseou nessa lembrança para criar mais esse inimigo é preciso muita estratégia para vencer afinal são três pontos que precisam ser acertados além de ter que se preocupar com paredes móveis e espinhos no chão mesmo assim nosso herói não vai ser parado só com isso a última parte da fortaleza está realmente bem protegida Nela X precisa destruir cinco de seus ex-companheiros reconstruídos cada luta é uma motivação a mais para impedir essa revolução ver cada um deles explodindo outra vez sem a chance de se redimir é revoltante o último guardião antes de finalmente chegar ao líder dessa bagunça é esse tanque dinossauro chamado D-Rex Sigma pretendia fazer o mecaniloide dinossauro completo mas como o X interrompeu todos os meios de transporte dele impediu seu acesso a eletricidade e outros suprimentos acabou ficando sem tempo para terminar o projeto e mandou o bicho do jeito que estava mesmo isso não significa que a luta seria fácil mas com certeza não impediria o vilão de ver o seu fim no centro da fortaleza em uma alta torre Sigma e seu companheiro Velguarder aguardavam a chegada do invasor bem vindo percebo que deu conta de chegar aqui sozinho impressionante eu poderia te destruir nesse exato momento mas não quero roubar essa diversão do meu amiguinho aqui ele sabe como lidar com quem trai a nossa causa se você sobreviver eu estarei esperando não me desaponte X com uma ordem Velguarder enfrenta o reploide azul mas era óbvio que não seria um mero lobo robô que iria pará-lo Sigma reaparece e agora está mais interessado em lutar excelente trabalho X agora entendo o motivo de zero ter confiado em você você é quase tão bom quanto o hunter que eu costumava ser mas a sua hora chegou vai se arrepender de ter me desafiado se livrando de sua capa e ativando seu sabre o vilão se prepara para a luta com ataques rápidos e fortes X quase acaba sobrepujado felizmente consegue ler alguns dos movimentos do inimigo e se sobressai vencendo a batalha brabo parecia que tinha tudo chegado ao fim apenas parecia com sua última carta na manga Sigma usa sua cabeça para controlar um enorme corpo em forma de lobo com mãos flutuantes os ataques são impressionantes parece que poderia fritar X com apenas um golpe mas o que faz uma guerra ser ganha não é a força é a vontade as motivações de X eram muito maiores do que as de Sigma enquanto o vilão queria apenas matar todos os humanos o herói tinha na memória a morte de cada vítima dessa rebelião inútil e faria Sigma pagar caro por isso por mais que a luta parecesse favorecer o vilão em todos os sentidos o legado de Dr. Light prevalece no último ataque X consegue destruir Sigma e acabar com a rebelião ah não isso é impossível eu sou um reploid eu não posso ser destruído por alguém como você por que X por que você fez isso com a gente sem os humanos meus irmãos reploides poderiam ter criado uma nova era uma nova era se com isso ele queria dizer um mundo sem esperança e sem justiça então ele tava certo e X finalmente poderia descansar um pouco assistindo de longe a fortaleza da rebelião indo por água abaixo mas se você pensar bem por que X Zero e os outros Maverick Hunters se importariam com a humanidade se eles tivessem ficado do lado de Sigma em prol de um mundo só pra reploides com certeza conseguiriam alcançar esse objetivo mas escolheram proteger seus criadores proteger quem era mais fraco talvez essa fosse a virtude dos Maverick Hunters não impedir ameaças em si mas lutar por aqueles que nada podem fazer por si mesmos essa é a justiça essa é a esperança e por mais que parecesse que tudo tinha chegado ao fim o inesperado acontece depois de sua infecção Sigma deixou de ser apenas um reploide e passou a ser uma entidade um vírus que se espalhava constantemente onde houvesse um mísero computador lá ele estaria isso fez com que a destruição de seu corpo primário fosse apenas um atraso em seus planos assim como ele conta ao surgir em uma pequena tela você conseguiu uma vitória temporária X o que você destruiu era apenas um corpo temporário o meu espírito permanece intacto em pouco tempo eu vou encontrar corpos ainda mais fortes para fazerem o que eu quiser e retornarei nos veremos novamente muito em breve X muito em breve e pensar que ele nada fez por vontade própria na verdade o Sigma original morreu muito antes dessa revolução começar no lugar dele surgiu uma consciência disforme doentia sedenta por sangue e destruição fruto de outra mente doentia antepassada Dr. Albert Wiley as consequências de seus atos ecoaram pelo tempo quase des... parece o Dr. Gero lá do Dragon Ball destruindo o planeta por completo mas essa era apenas a primeira manifestação de seu legado ainda tem muita coisa por vir uma pessoa uma única pessoa conseguiu acabar com a paz do mundo por séculos e nada pôde ser feito afinal ele já morreu resta lidar com seus fantasmas e tentar impedir que eles consigam cobrir de trevas a humanidade a quem vai caber essa missão? ao único que de fato pode fazer alguma coisa o eco temporal de uma boa alma Mega Man X criado em 2000 e XX por Thomas Light um bom cientista que apenas temia pelo futuro da Terra brabo fala aí rapaziada aqui é o Fab vocês não sabem o trabalho que deu pra fazer esse negócio é só vocês que ajudem com o like compartilhando e quem puder ajudando o canal com pelo menos 5 reais mensais no apoia-se muito obrigado a quem assistiu até aqui e quem ficou até o final e percebeu que tem algumas informações faltando não se preocupem essa é a história resumida mesmo a história completa em detalhes com informações de produção e tudo tá lá na playlist do Mega Man Maverick Hunter X então quem quiser saber mais curiosidades assista a essa playlist lembrando que eu fiz esse vídeo mesmo já tendo contado a história do Mega Man Maverick Hunter X porque no remake o enredo é diferente e não dá pra conectar com o restante dos jogos da saga X aspectos importantes do enredo como motivações de Sigma e do Dr. Light e até a morte do Dr. Ken foram alteradas no remake por isso não dava pra continuar dele então é isso aí muito obrigado a todo mundo que se inscreveu comentou e participou nos outros vídeos aguarde seu comentário hein um grande abraço valeu e falou tamo junto mano sucesso desde já que ele fala de muitos assuntos tem até do Mega Man X2 de 1994 acabou pulando o vídeo aqui foi pra esse vídeo e mano gostei como eu falei pra vocês no meio do vídeo e repito essa questão assim de pegar a profundidade assim de cada personagem fica mais interessante o jogo porque você meio que entende a motivação do porquê que eles estão atacando você tá ligado como eu falei na época que eu joguei esse jogo eu não cheguei a zerar porque o final aqui eu não lembro tá ligado eu me lembro de algumas fases aqui que eu joguei e tal mas zerar zerar mesmo eu nunca zerei eu percebi isso agora mas você percebe que ali tem uma profundidade de cada personagem ali tem uma história por trás de cada personagem só que naquela época devido a falta de informação tinha informação tinha mas era mais difícil do que hoje de você conseguir porque hoje a gente tem o auxílio da internet você escreveria a história de cada vilão do Mega Man X por exemplo já aparece talvez mas antigamente você tinha que ir lá na revistinha na revistinha na banca de revista melhor dizendo né comprar alguma revistinha do jogo específico e ali tinha ali a explicação muitas das vezes as vezes a explicação até vinha no próprio jogo mas era tudo em inglês era muito difícil de você compreender eu mesmo nunca fui bom em inglês até hoje não sou bom em inglês quem dirá na época eu era mais novo então cara vê essa parada assim essa explicação desse amigo aqui que tá de parabéns aqui pela pesquisa que com certeza ele fez ficou muito boa tá a produção do vídeo até fico impressionado do porquê que esse cara ainda não tem mais de 100 mil inscritos tá ligado deveria ter porque é muito mais muito merecido tá ligado é verdade mas só prova que mano é muito mais profundo os jogos que a gente acaba jogando pelo menos os jogos antigos não sei dos jogos de hoje que hoje os jogos eles são muito focados em gráfico brabo pra caramba aquela coisa bonita e tal não que isso seja ruim é muito legal mas eu não sei se ele tem essa mesma profundidade de história de cada personagem ali no jogo eu não sei já tem um tempo que eu não jogo algum jogo assim atual pelo menos bom gente o link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo se vocês quiserem mais vídeos desse canal deixe nos comentários eu achei interessante aqui a temática se vocês quiserem mais vídeos desse canal deixe nos comentários você sabe como é que funciona e eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos muito obrigado pela sua participação tamo junto até a próxima e valeu e valeu